Olha o brilho que eu fiz, eu me sinto iluminar Pouco desde o começo, já sou atento pra quebrar dançando E eu não sei criticar os gálios, sou atento pra ele se fazer como eu quero Eu tenho que levar as queras, uma casa em cada canto, eu sei de um beijo E a cariça tem tudo o que merece, eu não ligo o que fala Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Parece até que eu sou jovem, né? Mas eu já vi tudo acontecer De que eu não me perdi, nem fica a minha fé Vocês tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante Trilho mais do que seu diamante Peso no trato igual elefante Fabelado de que elegante Oh, Delpho, ponte Linha que sou que eu vou rodante Fiz o passar de virar um sangue Faço de tudo pela minha gangue Oh, Delpho, hoje Fala que eu fiquei arrogante Mas tu te lembra como era antes Eu não tocava no teu falante Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Salve, irmão Falei que ia vir, né, tio? Tô por aqui já, cola Depois de tirar seus colegas e tudo E só quem veio de lá sabe do que eu passei Todos os dias que chorei Aquele churrasil que eu me mostrei Correi pro céu e implorei Correio Me dá força pra seguir Porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o conteúdo dele Me dá um caminho, por favor Foi aí que clareou Cinco anos nesse corre louco Até que alguém apostou Solta o beat, aperta o rec Que agora vou mostrar quem sou Deus abençoou Deus abençoou Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projito é legal Ação Ação Tchau, tchau.